Trago a presente comunicação, conforme o diálogo mantido com vossas excelências, em reunião que antecedeu a sessão plenária do último dia 7 de julho, às 14h15min, a participação da presidente, dos ministros, dos ministros e substitutos, da procuradora-geral e do secretário-geral de Controlo Externos, a respeito do T6003 de dezembro de 2021, da minha relatoria, oportunidade na qual informei-se sobre o andamento do referido processo no TCU e obtive o acordo de vossas excelências no sentido de que esta casa deva se manifestar o mais rápido possível sobre os autos. Na ocasião, foi demonstrada a preocupação pelas autoridades desta corte para que a apreciação da proposta pelo plenário ocorra o mais breve possível, ante a sua importância e relevância para o desenvolvimento do país. Como sabe, o TCE-00350 trata de desestatização relacionada à licitação da Agência Nacional de Telecomunicações para as autorizações de uso de rádio e frequência das faixas 700 GHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz, associada à prestação de serviço móvel pessoal, também conhecido como serviço de telefonia móvel, destinadas à implementação das redes móveis de 5ª geração, ou seja, à tecnologia 5G. Hoje, retorno ao assunto para informar que este relator, em reunião com os titulares da Secretaria-Geral de Controlo Externos e da Secretaria de Infraestrutura Hídrica de Comunicações e Mineração, a CEMFRA-COM, me foi apresentado o cronograma para a conclusão da instrução de meta-matéria pela Unidade Técnica e, consequentemente, o envio ao meu gabinete. A Secretaria-Geral de Controlo Externos tratou do assunto a CEMFRA-COM, que ponderou as dificuldades em concluir a instrução dos autos, com a solicitada urgência, tendo em vista que, apenas em 25 de junho, após diversas reuniões, a NADEL concluiu a remessa dos documentos e informações essenciais para a emissão de parecido da Secretaria. A cronologia do andamento do processo no TCEU constatou o anexo da comunicação. Assim, considerando a magnitude e a complexidade dos estudos a serem efetuados, acabei a proposta da Unidade Técnica de antecipar, em um mês e quatro dias, o prazo para instrução de meta-matéria em 2018, marcando, foi marcado para o dia 8 de agosto, para a remessa do processo concluso a este relator. Ressalto, entretanto, que ficou acordado o envio de instruções preliminares ao meu gabinete, tão logo as etapas do trabalho sejam concluídas. Desse modo, darei imediato o ensino desse material a vossas excelências, a fim de permitir o início das análises também pelos meus pares. Este relator, por favor, também reduziu o prazo que me é assegurado. De 15 dias, eu reduziu para 10 dias. Por fim, Sra. Presidente, eu proponho a vossa excelência, eu peço a vossa excelência a convocação de sessão extraordinária do plenário para as 10 horas do dia 18 de agosto, para apreciação definitiva do processo de desastratização 5G. Essa é a minha comunicação e o meu pedido a vossa excelência. De acordo. Agradeço ao ministro Raimundo Carreiro. Sra. Presidente, rapidamente, eu não entendi para que data o ministro Carreiro pediu a sessão? Que 18 de agosto. 18 de agosto. Ainda falta de tempo. Tá bom. Presidente, apenas para uma breve reflexão dos senhores ministros, esse caso do leilão da faixa de frequência 5G é um caso que nos convida a um aprofundamento das discussões internas sobre o conteúdo da nossa instrução normativa que trata de desestatização. É evidente que o prazo que é estabelecido na instrução normativa é um prazo que não foi estabelecido pelos ministros da Corte a partir da experiência a respeito daquilo que ordinariamente ocorre. Não se trata de um número cabalístico que um belo dia alguém acordou e entendeu que até 5 dias é o número ideal para se realizar uma instrução. Nós estamos diante de um caso que é do maior interesse do país em que o seu desfecho ocorra rapidamente. Evidentemente que o relator é o condutor do processo é aquele que o regimento interno e a lei orgânica concedeu atribuições para os atos instrutórios e todos nós devemos respeitar o calendário que é fixado pelo relator. E nesse ponto eu não tenho absolutamente qualquer comentário a fazer sobre o calendário que está sendo apresentado pelo eminente ministro Raimundo Carreiros. Entretanto, as secretarias especializadas que se reportam a todos os ministros é claro que no caso concreto apresentará instrução ao relator que por sua vez produzirá um voto que virá ao plenário. Mas a unidade instrutora deve atenção a todo o plenário e por essa razão eu desejo e vou fazer chegar o presidente da comissão de regimento interno ministro Alencar Rodrigues, nosso eminente decano uma sugestão de modificação dessa instrução normativa. Nós não podemos aqui no tribunal, por vezes, servir de obstáculo à implementação de uma política pública pelo transcurso do prazo. E nós sabemos, não sei se isso está acontecendo nesse caso, não estou afirmando que é isso, mas sabemos que muitas vezes a documentação chega ao tribunal e são solicitados elementos adicionais e a cada vez que o tribunal expede um ofício solicitando elementos adicionais esse prazo volta a estaca zero. Talvez nós devemos, ministro Altonencar Rodrigues, pensar sobre um checklist quando a documentação chega ao tribunal exatamente para evitar essa solicitação de elementos adicionais a conta gotas com a finalidade de o prazo não começar nunca. De novo, não estou dizendo que é isso que está acontecendo nesse caso. E evidentemente que o calendário proposto pelo eminente relator é um calendário razoável e será respeitado e acatado por todos nós. Mas eu acho que para o futuro nós devemos refletir um pouco sobre a instrução normativa. É verdade também que muitas vezes o poder concedente, a agência reguladora, entram em informações incompletas e os nossos auditores se descobrem que eles precisam de informações adicionais um pouco mais à frente. É natural solicitar informações adicionais. O que não pode haver é um fluxo de comunicações, ofício para cá, ofício para lá, ofício para cá, ofício para lá, e o prazo não se iniciar, obstruindo que quem tem a soberania das decisões no Tribunal de Contas da União, que é o plenário, se debruce sobre a matéria e libere sobre ela. As unidades de instrução, as categorias especializadas, não podem funcionar como obce a que o plenário, que é quem tem competência para apreciar, o faça dentro daquilo que estabelece a lei. Novamente, não estou dizendo o que está acontecendo nesse caso. Mas eu acho que era preciso fazer essa reflexão aqui e eu convido o eminente ministro Lotoa E.C. Rodrigues, presidente da Comissão de Regimento, a também refletir um pouco sobre essa questão para que, se for o caso, nós possamos submeter ao plenário no futuro alguma modificação à instrução normativa. É o que eu te dizer, presidente. Sra. Presidente, só um adendo na palavra do ministro Bruno. Primeiro, agradeço, Sra. Presidente, a atenção de V. Exª, dos ministros, da Procuradora Geral, do Ministro do Instituto, o apoio que me deram nesse problema que eu trouxe ao plenário e cujo desfecho hoje eu trago a solução. E também contei com o apoio de todas as V. Exª. Agora, quanto às colocações do ministro Bruno, a IN-81, na minha opinião, ela é a ideal. Não vou dizer perfeita, porque não existe nada perfeito, mas ela é a ideal. Ela substituiu a IN de 1998. A IN de 1998. E estava estacionária aqui no tribunal. E o cheque de 97 a 98. Então, ela conseguiu modificações de praticamente todas. A única modificação que eu apoio, V. Exª, necessariamente os ministros da Procuradora sobre isso, é mudar tão somente o card do artigo 9, que eu me preparei com esse assunto agora e verifiquei que realmente precisa de uma adequação. Esse par de 75 dias, aqui no artigo 9, ele deve ser, ministro alto, o ministro alto já está discutindo isso aqui, a gente falou lá uma vez anterior. Esse par é do tribunal. E não dá uma ideia técnica. Exatamente. Isso. Aí sim, o checklist já está aqui. Ou as mais judiciões também devem obedecer a IN. E não mudar o documento com incompletudes e depois ficar o ida e volta, o ida e volta, o que é? Esse processo, por exemplo, chegou aqui em meados de janeiro, foi modificado em março, e aí foi, foi, na verdade, só agora, em junho, no dia 25 de junho, é que se completou o ciclo de documentação. E aí surgiu esse impasse do interesse nacional, do interesse do país, e aí nós tivemos que tomar essa decisão. Mas eu tive a colaboração, senhora presidente, tive a colaboração de vossa excelência, dos ministros, de todos, e também não poderia, como relator, passar por cima da unidade técnica, dos meus colegas de trabalho, do meu gabinete. Então eu conversei com todos eles, e eles me propuseram isso, renunciaram do prazo que está estabelecido na resolução. Um mês e quatro dias, e eu renunciei cinco dias, e estou pedindo a vossa excelência, a convocação para o dia 18, e no dia 18 nós temos uma resposta, ministro, para o nosso país. Obrigado. Algum dos ministros gostaria de se comunicar? Ministro Alencar Rodrigues. Senhora presidente, senhores ministros, senhora representante do Ministério Público, eu gostaria de endorçar a íntegra da manifestação do nosso vice-presidente, dizer que os prazos que são fixados para o tribunal obedecem, acima de qualquer coisa, objetivos de interesse público. Quanto mais relevante o interesse público, mais cabe ao relator sotezá-lo para envidar todos os esforços possíveis na solução da questão. E essa questão da 5G é uma questão primordial para o país. O ministro Carreiro, competente que é, e conhecedor da administração pública, como sua excelência de fato conhece, soube, sabe, aquilatar esse interesse público. Nesse sentido, compete à unidade técnica, mesmo quando requeira documentos, já continuar os trabalhos, assim, já não pode paralisar trabalhos de processos altamente relevantes, não para esse governo, mas para o nosso país. Então, é a diferença que faço, assim, agradeço ao ministro Raimundo Carreiro a ceder as gestões que fiz a sua excelência para o mais presto possível julgamento desse processo. Lamento muito que tenha demorado, assim, tanto, porque é uma questão relevantíssima. Mas, de qualquer forma, entendo que está dentro de um cronograma próximo do aceitável. Exato, factível. Perfeito. Obrigado, ministro. Seus ministros e senhora procurador-geral, em fato do exposto, convoco sessão extraordinária do plenário para no dia 18 de agosto, às 10 horas, para apreciação do processo relativo ao leilão das faixas de frequência 5G. Seus ministros e senhora procuradora-geral, solicito que os doutores Eduardo Cardoso e Jorge Ulisses Jacobi Fernandes abrirem o seu microfone e sua câmera de vídeo e confirme sua presença a fim de que possamos dar prosseguimento à realização da sustentação oral. Presente, presidente. Eduardo Cardoso. Obrigada. Os doutores Eduardo Cardoso e Jorge Ulisses Jacobi Fernandes requereram a realização da sustentação oral por ocasião do julgamento do TC 045-260-2026, relatado pelo ministro Benjamin Zinle. Trata-se de representação autuada e Jorge Ulisses Jacobi Fernandes do mestestre Jog arrive e dizem discussam-se em formulamento do meu coração e até Ultimate хорошia hora disse, vi só fui ouvindo ele Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto